Não espere seu videogame queimar. Kit de refrigeração para o seu videogame com eficiência e durabilidade é aqui, Neo Tecnologia. É, quem tá? Quem tá com esse som aí? Quem? 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 É o Gui? Eu não tô ouvindo ele não. Mentira! É o emote, é o som do emote. Salve, quebrada. É nóis, né? Você vai morrer. Olha a minha risada linda, ó. Eita, mulher das maravilhas. Você virou uma jumenta. Sabia, não? Eita, já basta um cavalo agora para essa foto de três cavalos. Meu Deus do céu. Por quê? Um cavalo rosa, um cavalo dourado e um cavalo black. Não, mas é o tema, né? A capa, né? É claro. É verdade. É nada. Tem certeza? Eu tenho. Acertou. Eu não, eu não. Acabei de chegar de Marte. Mais ou menos. Que imagem? Tava. No sonho. Que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrice. Aí eu acordei e tava embaixo da cama. Olha aqui. Que negócio doido. Eu não entendi nada, mas tá bom. Olha a Lara Croft. Toma o quê? A Lara Croft essa daqui, ó. Essa skin aqui, ó. A Lara Croft. Ô Miguel. Não é a Barbie, não? Eu acho que é a Barbie, hein? Não lhe interessa. Ele não conhece esse jogo, né? Eu amo esse jogo. Eu tinha no Xbox. Eu não conheço o que eu conheço. Eu nem sei quem é que é. Como é que é o nome? Lara Croft? É, Lara Croft. Ah, eu tenho os três jogos. Comparante, velho. Não interessa. Tem pro PS4. Ela veio de graça no PS4. Não sei se você... O nome do jogo? É, então. É Tomb Raider. É, quem tomou o raio. É a verdade? Não. Sem dúvida. Que triste. Vou chorar. Para de ver. Para. Ah, não. Pera aí. Ah, tá. Quer um cara, é? Esse é o tal do Mula. É não, é? Tem certeza? Eu, cara, eu, cara, eu, cara. Eu, cara, eu, cara. É uma verde. Ela não falou ovelha não, Miguel. Ela não falou ovelha não. Ela falou carneiro. Bé. Carneiro. Ah, eu intocei essa arma. Mentira. É mentira não. É verdade. Você está com ela? É aquela arma que joga em prato. não toda vez ele já começa na sorte não é incrível cara eu vou roubar sua sorte para mim você vai ver aproveita que a tira de graça já pega para você tá te dando o cara tá me metendo bala aqui velho tá me sentando balinha chama a polícia chama a polícia mas a bala não tem bunda para sentar velho como é que como é que tá sentando a bala não tem como sentar bala não velho nunca vi bala sentar na minha vida que coisa absurda o cara tá atirando tentando matar o seu boneco aí entendeu nossa uma hora depois agora eu entendi depois de três dias né tá bom que isso que isso que isso não sei não vai dar não nem peguei água acabei de cair no mapa nocautei esse cara você fez o que eu não sei que isso não mas tá bom se você falou tá bom caramba a caône tá jogando melhor melhor que você via não há não vou desligar o jogo não não tem como tomar tiro porque não tem tiro líquido em garrafa não tem tiro em garrafa eu nunca vi tiro em garrafa doido não sei me dá dois litros de aqui ó meu amigão hoje eu tô a fim de ficar doido é o meu Deus como é que eu vou fazer decisão aqui Eu sou um pontinho preso no canto da sala. Não. É um escondido. Não. Erro! Caramba, veio pra roubar a minha kill mesmo, Almeida? Ladrão! O Almeida veio de carro correndo lá do outro lado do mapa, falou, não, vou pegar a kill do velho, vem aqui, esse é o tal do mula, na loucura, ajudou nada, eu já tinha atordoado ele, o que que você me ajudou, igual ontem, me ajudou igual ontem na corrida, me jogando ladeira abaixo, olha lá. O que que eu fiz? Oh meu deus, ninguém vai cair fora! Vai dar uma coisa aqui pra um kill crazy. Ai meu deus. Pega, pega, pega antes que ele pegue, que o zoião de bomba tá do lado aí. Sai daqui zoião! E a gente tá acordando e ela segura né? Eu sei voar, eu sou a mulher das maravilhas, eu sei voar. Que piada velha! Meu deus, chupressa, olha o que que foda aí! Eu gosto dela, ela é minha amiga. Uma hora depois... Meu deus, chupressa, você vai morrer, não me ouviu. Eu vou morrer, quem disse que eu vou morrer, quem foi que falou essa besteira? A tempestade mata seu doido. Ah, mata o boneco, eu não né? Eu vou continuar vivo. Ah, agora eu entendi! Tá doido é? Meu deus, eu consegui sair da tempestade. Eu sei, eu sei. Eu sei, eu sei. Você sabe de coisa nenhuma. Ó, 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 quem é que vai morrer aqui? Eu tenho 15 kit. Eu tenho 15 kit. Fora uma perna de frango. Ai que cinza que vira, deu um cinza. Caralho. Ainda, ainda... Ainda vou passar vocês ainda. Isso aí que você disse é tudo burrice. Não, peraí, eu não vou morrer não, não vou morrer não. Aê! Aê! Agora a outra me pegando. Aê! É bom que a gente já tá quase na zona segura, gente. Já não sei o tio Crise, acho que ele vai escalar. Uh! Lanta de nível. Calando. Que? A gente não vê, mas já não sou o tio Crise. Eee! Não sabe o tio Crise, rapaz. Você vai morrer. Aqui é o... Tio Crise, eu tava querendo te oferecer minha ajuda. Mas eu não quis, agora tá aí morrendo. Aqui morrendo, rapaz. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui é o rei do... Aqui é o rei da cura, fi. Aqui é o rei da cura, irmão. Pega a visão. Pega a visão, menor. Pega a visão, menor. Já tô chegando aí já, vi, ó. Bem louco. Aqui nós corre igual o The Fresh. Aqui nós corre igual... Aqui nós corre igual... Aqui nós corre igual o The Fresh. Ah, dinossauro ferrou. Sai, demônio da Tasmânia. Morreu. Ai, dá risada essa vergonha. Quer ver eu morrendo. Já chutam. Que é? Ah lá, lá, lá. Cadê? Cadê? Eu vou pular. Meu amigo, a vassourinha. Ah, não. Pega a vassourinha. Ah, não. Não, não. Tô indo pra dentro da safe, miséria. Opa! Opa! Tem gente aqui no chão, galera. E manda a gente pra rua. Ixi, tem um banho verde do Gui lá. Do... Coisas. Do menino. Do Messi? Ah, não. Outro pitão. Aí, ó. Ó, joguei o shield aí pra vocês aí. Pega aí. Eu vou quebrar o lançamento... Esquadrão... Esquadrão... Esquadrão de morte. Não é nem esquadrão da morte, não. Ô, The Fresh, chega aqui. Não vai dar, não. Passe. Tô longeão ainda. De shield eu tô suave. Eu vou usar o pitão aqui, ó. Olha aqui. Olha que ruim. Olha que ruim. Olha que ruim. Não, não dá pra construir, não, doido. Eu tô me curando, ele vai e me quebra meus esconderijos. Eu não quero brincar de casinha, não, maluco. Sai daí, doido. Deixou todo mundo com 100% de escudo. Mas eu já tava, já, 100%, doido. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Eu já avisei que vai dar merda isso. Ah, tem outro cara ali, ó. Eu nunca faz ninguém, ele tá mexendo no chantane. Eu não tenho. Ai, caraca, eu venho ao mesmo. Morreu. Faleceu. Não, não tem outro cara ali, velho. Ai, barulhinha. Que bom. Meu amigo, eu deixei um material, tem? Aí, tem mais alguém pra trás aí? Eu tô aqui. Ô, meu Deus! Alguém ajuda aqui, por favor? Tira lá, tira lá, tira lá, tira lá, tira lá, galera. Matei. Aí, boa, cavalei. Tinha dado uma peca de tiro no morro, eu falei, é gato, tem sete vidas. Ô, Gui. Anda junto, Gui. Galerinha, vamos andar junto, vamos andar junto. Ó, tem gente aqui. Miguel. Oi. Tem uma arma aqui que eu vou dar, mas não se queira. Peguei. Peguei. 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 4, 1. Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem cá, vem cá. Tomei. Vem aqui, uma roxa. Me ajuda, sem preferência de me. Mas cara, mas tu tá pegando em mim. E eu preciso apesar de aqui. Tem um cara aqui, ó, que me ajuda. E esse também. Tô tão foca-vida. Ah, meu Deus. Ih, me ajuda. Derrubei um. É claro. Tem outro lá atrás Lá, ó Derrubei outro, já era Ó, o outro tá correndo lá Alguém ajuda, por favor Você não anda junto, Almeida Eu vou ficar salvando você mais não, hein Ah, tô cansado, velho Sério, Gui? Não, é sério mesmo Se você não anda junto, você vai ficar fora da partida Só morrendo Anda junto Agora sim, tem uma vassourinha Ó, te vira aí pra se curar Olha a galinha aqui, ó, carne Não quer nem ser, você tá conseguindo Ai, caraca, mano Ah, que merda, hein Caraca, velho, na hora que eu fui no coragem, eu tô na mão Derrubei, olha lá Matei Meu Deus Ai, 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 tem outro, tem outro dando tiro em mim Eu não fui me esconder Alguém tem shield, alguém tem shield, alguém tem shield Eu não tenho Eu não tenho Ah, que merda, velho, eu vou abrir minha arma aqui Eu tô parado, Miguel Eu tô parado Matei, matei, matei Então morre, diabo Tô sem sangue, tô sem shield Olha o cara correndo ali, ó Ó, tem outro lá atrás, lá Aê, boa time Quem matou ele, foi eu ou foi ele? Foi você Aê Boa, Kawane Victory, esquadrão suicida aqui, parceiro Vai, pega a visão menor É nóis Tirando o Kai Kai aí Que, pelo amor de Deus, né Ninguém merece Bora